Que começou aqui nesse canal, aquela coisa toda, que foi o da Cunha E aí tá tendo essa polêmica, eu tô com medo de você se tornar daqui a pouco uma celebridade Porque você é um cara que é ex-policial, direitinho do da Cunha, que era ainda E começa aí, com certeza, o Vilela já tá vendo, Flow, vai tudo chamar Ó, paga cachê, o Maurício não me deu um copo d'água, tá? Não, não, copo não, te dá uma jarra Ah, é verdade, não me deu um copo de suco Você já não é mais da polícia, estão tomando seu cu Posso falar? Pega um bechão aí, vou fumar na frente desse filha da puta Não, então, aliás, se eu fumasse maconha aqui, você não poderia me prender nem nada Nem se eu fosse policial, não prende Verdade, verdade, verdade Mas eu acho que não tá pão, foda-se Não tá pro próximo motivo, tô puto Tá, você como civil agora, tal, a coisa vai acabar crescendo e tal A gente teve um caso do delegado da Cunha Ele começou aqui nesse podcast, foi comigo aqui que ele começou Ele fazia, na verdade, as operações dele Filmado, trouxe ele pra fazer o machismo Cara, foi uma explosão, esse cara bombou pra caralho O Brasil inteiro conheceu o cara Não por causa de mim apenas, mas também de outros podcasts e tal E, de repente, foi exonerado da polícia O que você acha sobre esse assunto? Cara, assim, o problema Seja policial militar ou policial civil Nós não temos direito à greve Já começa por aí Entendeu? Por quê? O policial, ele tem uma prerrogativa de ser o representante do Estado Ele tem que cumprir E, por exemplo, se eu fosse policial e você acendesse o baseado Eu tinha a obrigação de agir Se eu vejo um crime acontecer, eu tenho a obrigação de agir Independente de eu concordar ou não Tem policial que é a favor da liberação da maconha Tem policial que é de esquerda Tem policial que é de direita Tem policial que é isso, que é aquilo outro Cada um tem sua convicção, mas o policial tem que cumprir Quando um policial, ele começa a se expor na rede social Um policial da ativa E ele começa a discutir determinados aspectos da profissão policial Ou, principalmente, posicionamentos do Estado na atuação policial Isso pode ser um grande problema Imagina o seguinte Eu sou um policial, como tem alguns aí, que é defensor da liberação da maconha Não sou, tá? Mas tem os policiais que são Aí eu fico falando isso na minha rede social Paranão, não tem que combater o tráfico Essa guerra contra o tráfico é inútil, não sei o quê Aí beleza, aí eu tô na operação A traficante, ô, fulano Ô, Miquete, tu não era contra a guerra contra o tráfico aí? Como é que tu tá querendo me prender agora? Cara, você tá entendendo o tipo de problema que isso causa? Então, assim Enquanto o da Cunha tava só falando Só falando sobre Só mostrando a atuação dele policial Nada de errado Nada de errado Problema não O problema é quando ele começa a criticar a instituição policial Cara, eu sou muito a favor da democracia Eu sou muito a favor do direito de se expressar Mas eu entendo a porrada que deram nele Porque criticar a instituição policial Na condição de policial É um contrassenso em si É Martinho Lutero Sabe? Eu sou contra o catolicismo Então, porra, fundo a tua própria religião Só que dentro da polícia você não pode fazer isso Porque a lei é uma só A lei é uma só independente do que eu acredito Você tá falando o negócio assim Ah, o cara é contra a maconha Vai lá É a favor da maconha Vai lá e prende O que o da Cunha sempre alegou É a coisa assim Maluco, é técnico Perdeu, perdeu Tipo assim Por mais que eu seja a favor ou contra alguma coisa Enquanto isso é lei Eu tenho que cumprir a lei Sim E é isso que ele alegava E eu acho que Ele sente que talvez possa ter sido uma perseguição em cima dele Agora tá vindo uma porrada de denúncia contra ele e tal Mas Você não acha que o cara que é policial Ele pode ter uma opinião sobre um assunto polêmico assim? Não, olha só Ele pode ter Ele não pode expressar isso na rede social Isso é lei Na maioria dos estatutos Por exemplo, o estatuto da polícia militar Proíbe claramente Que eu me manifeste Entendi Tem uma coisa até de televisão que fala assim Que você quando entra numa empresa Não é na televisão Eu falo porque eu trabalho em televisão Mas assim Em Empresas de iniciativa privada que fala Você não pode falar na sua rede social sobre o assunto XYZ E aí se você fala por ser uma empresa privada Você vai É uma regra Que você Você acha que ele burlou a regra Sim É assim Eu não acompanhava muito o da Cunha Porque o da Cunha falava muita merda Na minha opinião O da Cunha falava merda pra cacete Tipo É Cara Pô Que a bala do fuzil vem capotando Isso aí já Foi um bagulho que Mas ele já falou disso Que ele falou Pô foi na hora ali É Sabe o meio esquisito Pá Beleza Mas por exemplo Ele falou que a polícia do Rio de Janeiro Entra pra matar E por isso o traficante tem fuzil Pô mentira Mentira Eu falei aqui Era guerra A guerra deles Fez com que eles se armassem Pra se combater E aí o erro da polícia Foi não ter chamado o exército A partir do momento que o cara Ocupa um território Ele é criminoso do estado Porque ele tá tentando fazer com que As nossas leis não valham lá Então quem tinha que resolver o problema De fuzil era o exército Mas o policial do Rio é pique irmão É Ah um fuzil Vou resolver Dois fuzis Vou resolver Mano O policial do Rio é maluco É maluco É maluco Quer dizer Todo policial é maluco Mas eu acho que o do Rio passa dos limites O policial é maluco cara Porque olha só Tá todo mundo correndo pra cá Você vai pra lá A gente vai pra lá E vai rindo A gente vai animado Tipo caraca Aí toca no rádio Ó não sei o que Violência doméstica Briga de vizinho Não sei o que Porra Caraca que saco Vamos lá Toca essa viatura aí Vai devagarzinho Beleza Não sei o que assaltante Roubou banco Deu tiro Escambau O policial vai Um assalto que teve agora em Minas Foram divisas entre Minas e Rio de Janeiro O assalto que deu mais repercussão Foi aquele que botaram bomba na rua Não sei o que lá Sim Arassatuba Isso Arassatuba aqui em São Paulo Mas teve um outro Um pouquinho antes disso Em Minas Na divisa Roubaram dois bancos só Foi uma coisa rápida Os primeiros a chegar Foi os policiais do Rio Os caras pegaram a viatura do Rio Porque existe um convênio Nas fronteiras Nas fronteiras estaduais Existem um convênio Então a polícia de São Paulo Entra no Rio Rio de São Paulo Minas e assim E os primeiros policiais Chegaram a viatura do Rio Os áudios que estavam circulando Os meninos Uai rapaz Os policiais do Rio Vieram correndo pra cá Não sei o que O policial do Rio Quer confusão Quer confusão Tá entendendo Está tendo confusão Eu vou lá Irmão, aí quando O pessoal da Força Nacional A Força Nacional É uma construção maluca Que fizeram Não existia na Constituição E criaram a Força Nacional Aí juntaram Bombeiro Cara que serviu As Forças Armadas Juntaram todo mundo ali Olha, vocês são policiais Mas vocês não tem nome de polícia Vocês são a Força Nacional E vocês vão reforçar A polícia em outros estados Mano, mandaram os malucos Do Acre pro Rio de Janeiro Pra trabalhar no Rio de Janeiro Aí, pô Botaram lá na Pedreira Chapadão Em um monte de lugar E aí mandavam Um policial Do Rio Pra apoiar os caras Aí eu cheguei uma vez Pra apoiar Não lembro exatamente onde Acho que foi no Chapadão Sei lá E quando eu cheguei lá Eu tava de colete Com uma pistola só Na cintura Aí o cara olhou pra mim E falou Cadê tua arma? Eu falei Tá aqui Os caras de fuzil Todo mundo de fuzil Quatro, cinco carregadores Pô, tu trabalha no complexo do Alemão Aí tu trabalha assim? É, eu trabalho assim, pô Tá tranquilo Normal É tipo dirigir em São Paulo É tipo Ser polícia no Rio É tipo O cara que dirige em São Paulo Ou dirige em qualquer lugar do Brasil É a mesma coisa que eu É, é por aí Entendi É uma coisa que você é especialista Nessa guerra, né? Entendeu? E aí eu te pergunto Até pra finalizar esse papo aqui Que tá incrível Queria ficar mais tempo O que você acha da desmilitarização da polícia? Que eu acho que é o grande tema Atual, assim, né? Que é a coisa Porque muita gente que fala assim Ah, eu sou contra a polícia militar O cara fala Ah, você quer que o Batman vem? Não, não é isso que o cara quer dizer Eu já entendi o ponto do cara Ele quer a polícia Parece que não seja uma coisa militarizada Acho que essa é a questão A desmilitarização da polícia Só é bom pro próprio policial Não vai ser bom pra sociedade Não acho Por quê? Eu Justamente Eu por ser militar Eu não posso me recusar A cumprir uma ordem Se eu achar que aquela ordem é absurda Se ela não é ilegal Mas se ela é idiota Eu tenho que cumprir Tipo assim Ah, eu quero que você fique lá No meio do mato no escuro Pô, mas eu não vou ajudar ninguém ali Eu não vou servir pra nada ali Não, tá Mas você vai ficar ali E dane-se E se não tem condição salubre pra você Se não tem uma proteção Quanto a chuva Quanto o sol Se não tem água Problema, tu é militar Militar tem essa característica É as potentes, né Entendeu? Então você obedece e acabou Se eu não sou militar Eu tenho um pouco mais de capacidade De argumentação Perante a administração Quando vem uma parada absurda dessa Eu tenho uma capacidade de dialogar Eu tenho o direito de pensar Mas não é melhor isso? Sim, pro policial Pra sociedade Não muda muito Tu já viu o policial civil dando porrada nos outros? Não Porque eles não vão pra rua Quase não vão pra rua Mas tu já viu o guarda municipal dando porrada nos outros? Pô, eu não vi ninguém dando porrada Pô, guarda municipal Tu nunca viu o guarda municipal dando porrada nos outros? Em praia, camelô? Ah, já, 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 já Claro Os caras dão porrada pra caramba Já vi, já vi Os caras são truculentos Os caras são agressivos Já vi Os caras são militares? Não Então o que muda? A CORE Matou 27, 28, 30, sei lá Lá no Jacarezinho Tudo vagabundo, realmente A CORE Da Polícia Civil Coordenadoria de Recursos Especiais É maneiro, né? Porque coordenadoria de Recursos Especiais Tem assim, negócio de dinheiro, sabe? Não, mas o Recursos Especiais dele é Ah, esses caras aqui são Os nossos especialistas em matar os outros Os caras foram lá e mataram 27 Usam fuzis Eles são militares? Não Não são Então, a desmilitarização da PM Vem de uma ideia de que o PM é treinado Por uma ideia de confronto com o inimigo Ostenção, sempre, né? Hã? Sempre há algo de ostensão, assim Não, não é isso O cara que pensa em desmilitarização da PM Ele pensa assim Que eu olho pro cara E vejo nele um inimigo E preciso matá-lo Isso não é uma realidade Se a polícia matasse tanto quanto falam Que a gente mata Não tinha superlotação e presídio, irmão A quantidade de cara que foi preso Com fuzil, com granada Com isso, aquilo, outro Pô, homicida Sabe, latrocida Cara, tem um monte desses caras Que trocaram tiro com policial Homicida de policial E esses caras tão presos Quando eles se rendem Ah, perdi Perdeu Baixou a arma Perdeu Mas você não acha que a militarização Talvez, eu acho que a galera Critica muito a coisa da militarização É a falta de preparo muitas vezes Não, não tem nada a ver Não tem nada a ver, cara Isso aí indifere De ser militar ou não Pô, as forças especiais do exército Irmão, os caras são especialistas Eles são especialistas Os malucos Eu contei isso num outro podcast Que o Teve a intervenção de 2018 Teve aquela primeira operação No complexo do Alemão O pessoal até confundiu Quando eu falei, né Teve a primeira operação No complexo do Alemão Que os caras fugiram pela mata E tal E meteram o pé Que foi filmado E tal E em 2018 Teve uma segunda intervenção Uma segunda intervenção federal Que o exército veio pras ruas O exército de vez em quando Não tem nada pra fazer Ele vai lá e testa o pessoal dele Então era 3 horas da manhã Eu tava no complexo do Alemão E o helicóptero passando na madrugada Eu ouvi no helicóptero passando Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro E Beleza 5 horas da manhã Os policiais que estavam lá fora Falaram, ó O exército vai entrar A gente tá vendo o exército aqui Se preparando pra entrar Mano, quando o exército começou a entrar A gente ouviu o tiro dentro da favela Lá no fundo da favela A gente vai parar dessa O que aconteceu? O exército passou Durante a madrugada toda Fazendo fast rope Que é a corda rápida Então o helicóptero passava Descia o maluco rapidinho Dentro do mato e largava Quando o exército brotou lá na porta Vagabundo correu pro mato e ficou Então o exército tá preparado Então militarismo Não tem a ver com preparação ou não Militarismo só tem a ver com o seguinte Eu não tenho o direito de pensar Eu não tenho o direito de me expressar É, mas eu acho que é isso que eles estão falando Pelo que eu vejo das críticas Por você não ter esse direito De pensar e tal Numa sociedade que hoje Tá mudada e tal Será que não deveríamos Usar mais inteligência Do que a coisa toda Ostensiva e tal Então, mas Cara, o fuzil vai continuar existindo Enquanto o vagabundo usar o fuzil No Brasil São Paulo, por exemplo Os policiais não andam de fuzil Aqui a torta de direito Porque o criminoso daqui Não usa fuzil assim É a exceção É a rota, pá Que usa Fuzil é a moda do Rio Mas o Rio é a moda Qualquer viatura Vai ter pelo menos um fuzil Tem viatura que a gente até brinca Tá parecendo um paliteiro De tanto bico pra fora Você tá entendendo? Então não é uma questão De ser militar ou não Polícia de Minas Gerais É considerada uma das melhores Polícias do país Porque os caras valorizaram Profissionalmente Tiveram Uma atuação do Estado Não só pra segurança pública Mas junto a questão de educação De saneamento De estrutura e tal Cara A coisa é tão absurda Que quando montaram O complexo do Alemão Eles tentaram Tirar uma parte Prezavam de alguns terrenos Então eles desocuparam Demoliram alguns barracos Pra instalar as unidades De polícia pacificadora E montaram Minha Casa Minha Vida Do lado de fora O que aconteceu? Você tirou o carro da favela Mas não tirou a favela do cara E aqueles condomínios Minha Casa Minha Vida Viraram favelas verticais Com boca de fumo Com ostensividade de armas Você tá entendendo? Então assim Não é só uma questão De entrar com a polícia Se a polícia é militar ou não Quando Mas assim Quando muda um governo Muda a polícia? Muda Muda sim Totalmente Muda O Witzel Quando entrou no Rio de Janeiro Era pôr na cabecinha Pô O pessoal do choque Entrou lá na Rocinha Matou 13 Matou 13 Aí deu a imprensa Tchau Tchau